oi pessoal tudo bem com vocês hoje estou aqui com a minha avó a gente vai gravar o desafio do eu já e eu nunca e como que esse desafio tem as plaquinhas escrito eu nunca e eu já as duas têm as plaquinhas a minha avó tem a dela e eu tenho as minhas e aqui nesse potinho tem umas perguntas que a gente vai tirar ler vai ter que mostrar a plaquinha se você fez já ou nunca e vai ter que explicar o porquê então vamos lá para o endo para ver quem tira a primeira e vai para nós vamos e já sei aí para eu ganhei eu vou tirar a primeira já peguei você já soltou um punzinho sem querer em algum local local público tem que falar a verdade vó já acontece né sem querer a gente está andando fala aí fala aí uma situação que você fez isso vó tem que contar eu estava andando eu estava no supermercado fazendo compras de repente vi aquela vontade de olhei assim não tava aguentando segurar eu olhei pra lá olhei pra cá e de repente saiu de filhinha saiu eu não tava na capoeira lá em juiz fora e aí na hora que eu fui fazer a força fazer a bananeira lá em juiz fora e aí na capoeira então vai só vez tirar uma pergunta vamos ver aqui que vai sair aqui já que eu cheguei assim ó você já lambeu o prato após comer uma comida deliciosa uh lá lá é claro eu já eu sempre faço isso eu já eu adoro lambeu eu não sei como é que eu não como até o garfo quando era pequenininha fazia muito agora que eu já tô mais velhinha tá ali não né idosa né é idosa aí eu tá velhinha de vez em quando ainda lambo o prato é gostoso eu já sempre que minha mãe faz sopa ou feijão alguma coisa que gruda no prato eu vou a sopinha é bom né vou pegar mais um pessoal embaralhar bem pegar isso aqui já fiquei com vontade de não ir à missa pra brincar responde vô quando criança agora não mas quando era criança sim menininha eu já conta você primeiro eu já eu ia à missa aí eu saí pela porta dos fundos lateral dos fundos na lateral ia brincar lá fora com as minhas colegas de pique errado né é não pode fazer isso tá tá mas eu fiz tá eu as vezes tô na casa agora eu não posso mais as vezes eu tô brincando tô vendo vida aí minha mãe fala vamos pra missa eu fico com preguiça porque tem que ficar parado mas a gente deve na missa isso é muito importante não pode deixar de fazer de ir na igreja não é só pensar se depois que acabar a missa a gente brinca né mas quase sempre depois da missa eu vou comer um lanche é ou comer um lanche ou brincar é mas primeiro cumprir a igreja eu já menti ai eu já menti para os meus pais vai vó põe essa taquinha hum quando ela era pequenininha lá em Barbacena assim lá em Barbacena aqui em Barbacena não é vó pois é falou lá em Barbacena quando ela era pequenininha não era mentirinha assim pequenininha mas não pode mentir não muito feia mentir tá eu nunca menti muito feia quando eu falo assim aí mas foi só uma vez que eu menti como que que foi tem que contar todo mundo quer saber é porque eu queria sair pra que fazer o que ir na casa de uma coleguinha hum a minha mãe falou assim que eu não poderia ir aquela hora aí eu falei que era muito importante que eu tinha um trabalho pra fazer mas era pra brincar com ela errado né eu nunca menti mas foi só uma vez mas eu sempre obedeci papai e mamãe quando eu falo assim a minha mãe fala assim é nunca mais eu fiz assim uma vez estou tentando lembrar uma vez eu não queria escovar o dente porque eu tava com preguiça porque eu tava já cansada aí minha mãe chegou você escovou o dente eu falei não só que aí depois uns 5 segundos eu tava mas não escovei e não vou lá escovar eu não consigo mentir e isso tá muito bem só que 3 segundos eu já falo a verdade então eu nunca 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 não pode falar mentira de jeito nenhum tem sempre que falar a verdade vai aí pegar essa daqui ó gente minha mãe fez essas perguntas e cortou o que tava as minhas notações que estavam lá atrás fui o banheiro fazer o número 2 e não lavei as mãos dele foi tem que falar a verdade é verdade é verdade é verdade é verdade é verdade não eu não mentira 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 não eu nunca eu gosto porque você fica você fica com a mãozinha com o cheirinho ruim aí eu não gosto tanto tem que lavar a mão gente eu já porque quando tem quando tem alguma amiga alguma pessoa em casa eu quero fazer muito cocô e aí eu fico perda vou no banheiro passo rápido e sai correndo do banheiro ou quando eu tô em algum lugar e eu tenho que ir rápido para as pessoas não ficar tipo ela tá carona o que é isso? então vamos para a próxima só vou te perguntar ok? já enchei a bolsa de doce para levar para casa? O que que eu faço? Já. Levanta mais. Já, já, já. Quando eu vou em festa, eu levo só meu celular na bolsa. Que aí o resto é doce. Aí eu volto com o celular na mão. Porque essa bolsa é de docinha. Porque docinha é uma coisa que não pode faltar no mundo, né? Eu também gostava. Também gosto. Eu vou na festinha. Sempre tem um docinho que a gente quer levar pra comer depois. É, né, gente? Foi você, não foi? Ah, é, sou eu. É, agora é você. Eu não vou pegar o mesmo, calma. Agora, não sei se eu vou pegar o mesmo, né? Não, não é o mesmo, não. Você já fingiu estar doente para não ir à escola? Não, eu não. Eu adorava estudar. Ir pra escola, então nunca. Só quando eu tava doente de verdade mesmo, eu não ia. Eu também nunca. De doença, não. Não, eu nunca. Não, nunca. Sempre fui na escola, na escola. Mas assim, às vezes eu tô com uma dor de garganta e tá doendo assim, mais ou menos, mais pra mais. E eu falo que tá doendo. Mas tá doendo, mas tá doendo mais pra mais. Aí se a mamãe falar, fica em casa, aí você... É, aí ela fala, vai pra escola ou não, mas pode ficar em casa. Aí eu, tá, não tem problema não. Eu perco. Ah, eu acho matemática. Não tem problema não. Espertinha, né? Muito espertinha você. Mas eu não tava... Já teve uma professora chata? Ai, meu Deus. Tem que falar. Eu tive poucas professoras. Não, tia. Eu já e não vou falar quem. Você pode falar, porque a déficitada... Oh, 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 menina. É uma nesta. Não, já... Não vou falar o nome dela, não. É. Porque a pessoa foi... Levanta a mago. Sempre tem uma professora que é chata. É. Não, eu vou falar, gente. Eu sou professora. Alguém também vai falar que eu fui chata. Né? Alguém vai falar que eu sou chata também. Tá, pega a próxima. Gente, eu nunca... Eu já. Já teve professora chata, mas eu não falo. Não tem a explicação aí. É, mas chatinho... Já soltou um arrotinho sem querer no meio dos amigos? Soltou um arroto no meio dos amigos? Vai nem que vocês trocaram essa placa aí, porque é assim? Vai nem que vocês trocaram essa placa aí, porque é assim? Já. Eu nunca arroto, nunca arrotei. Nem sei o que ia arrotar. Oh, eu nunca arroto. Eu nunca arroto. Mas só que a gente fala, mas a gente põe a mãozinha assim, né? Luca, eu não. Sem querer, eu só compreendinho. Eu gosto desse seco, depois faço assim. Desculpa. É, desculpa, desculpa. Não sei se tem, mas tinha que ter uma pergunta aqui. Se tiver, eu vou falar só no final do vídeo. Se não tiver. Tá. Não é por quê? Porque se tiver... Você já deixou uma bala, chocolate, cair no chão? Soprou rapidinho, comeu? Hum, não. Ah, eu não. Cai chocolate no chão? Nossa senhora. É muito bom, é muito bom. Comendo coisa suja, não. Chocolate. Caiu no chão? Pega o outro aqui de manhã. Don't shoot, mando loja. Eu vou ler primeiro, va? Vó, eu primeiro. Tá. Já tá abrindo? Já aconteceu de você encontrar uma pessoa e você finge que lembra quem é? Você finge que lembra quem é? Você finge que lembra quem é? Ah, às vezes você não tá lembrando quem é. Ah, tá. Você não lembra o nome do pessoal e você finge, ah. Aí a pessoa chega e te fala assim, ô, Tininha, quanto tempo eu te ver. Aí você fica assim, nossa. Eu já vi essa pessoa, não tô lembrando, não sei quem que é mais. Já. E agora a última. Já sim, a gente fez coisa de quando com alguém, faz, nossa, eu conheço a pessoa. Mas não tô lembrando mais. É, não tem uma situação pra contar. É, sempre é uma situação. É o que acontece. Vamos dar sequência. Vai. Lê. Eu já fiz xixi na cama? Você já fiz xixi na cama? Eu já. E você, vó? Pode contar até que idade foi, vó. Pode contar, sem vergonha. Não, eu acho que eu ainda tinha. Quando eu era pequenininha, eu fazia muito xixi na cama. Até que idade você fez? Agora depois, quando eu era maiorzinha, não, até... Depois, porque eu tinha uns sete anos, eu ainda fiz um pouquinho ainda. Eu não posso. Você fazia um dia, o outro, né? Às vezes a gente... Não ouvia? Minha mãe falava, vai para o banheiro, já faz no banheiro. Eu não ia. Eu fui até oito anos. Eu não consigo, eu tava dormindo, só que aí eu não consigo acordar para ir no banheiro. E aí eu... Chovia de noite, é? É. Molhava a cama. É, aí minha mãe ia lá no meu quarto, levantava a minha... Me levantava assim, colocava um cobertorzinho por baixo, em cima do xixi, pra mim dormir. O outro dia ela trocava. Por isso que eu vi... Tem até um vídeo que o colchão tava secando na vara. Só que eu não contei o que que é. Aí hoje vocês estão sabendo. Molhou chuva. Uma pergunta que não teve aqui... Molhou o colchão. Ah, peraí, acho que tem mais uma. Vamos ler. Ou eu fechei. Não. Então acabou, era só essa mesmo. Qual que foi? A última? Ah, gente... Deixei na cama. Gente, mas uma pergunta que devia ter, que já soltou um pul e culpou outra pessoa. Vai, vai mais essa, bônus. Não, isso não. Eu assumo. Eu já? Não. Eu sempre. Peraí, aqui não. Eu nunca falo que fui eu. Não, quando eu faço, eu assumo. Agora, tem umas pessoas, quando escutam o barulho, aí falam, ô vó. Não, esse é o tio Dudu. Foi você. Foi o tio Dudu. Foi o tio Dudu que coberta. Aí eu falo, não, não fui eu. Se fosse eu, eu assumo. Então, ela mostrou eu nunca. Só que ela mostrou aqui. Não, nunca, pois é. Ela nunca. Eu já. Igual, eu lavo um pincinho sem querer me dar a sala. Aí eu, você viu que a fulana de tal, perdoa agora. Ainda culpava o colega. É. Só que aí depois eu chegava pra colar e falava, você viu que a hora foi o tio Dudu. Que? Sei. Eu não posso nem que fui eu. Isso acontece todo dia lá na nossa casa. Eu e o Otávio e o Merto, cada um como o outro. É isso, vocês falam mesmo. Foi o Otávio, foi ele, foi o Humberto, foi o Tata, foi o João Pedro. É. Mesmo a Valentina que tinha feito o pão. E não assumiu. Não, mas com meus primos, às vezes eu falo, foi eu. Às vezes. Tem que assumir. A gente pode ficar falando. Culpando o vizinho, não. Nem o colega. Ninguém. Tem que assumir, né? Mas mais uma pergunta, só a última pra fechar com chave de ouro. Quem nunca teve uma vizinha chata? Ixi. Pode mostrar. Eu já tive muitas vizinhas chatas. É igual aquela que batia a vassoura no teto. Pois é, lembra? O meu apartamento. A gente tava brincando lá de andar, igual no espaço, assim, devagarzinho. Pá, 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 batia a vassoura no teto. Mas vocês pulavam um pouquinho, né? É. Mas também não precisa disso tudo, né? É. Eu deixo pensar. Eu já tive vizinha chata. Acho que não. Minhas vizinhas nunca reclamavam. Ah, não. Já tinha uma vizinha aqui. Acho que... Não, já tive sim. Então, gente. Foi esse o vídeo com a minha avó. Espero que vocês tenham gostado. Clique em gostei. Se inscrevam no canal. Hã? Se inscrevam no canal. Se inscrevam no canal da Valen. Ative o sininho das notificações e compartilhe com seus amigos. E coloca lá um ok. Fala gostei. Tá? Põe na gostei. Se quiser partir dois com a minha mãe ou com a minha avó de novo, é só põe nos comentários. Beijo e tchau. Quem gostou, fala lá gostei. Não, clica no gostei. Clica no gostei. Tchau.